Apoi a joia, morir o cheimbo, uma cota desforma Bensanha vira, manca misto fora, prefiro a pênica, mora distância Memo que sério difícil, se viava só com isto Se viu gama e se lixamba, imotivo só com face Muito sério é flama, saudades da matar Muito pouco bom, viva, saudades que matar Gostei de ter na certeza, porque quase mori Gostei de ter na ideia, amor, tu podia surgir És tudo, meu mundo, não sei viver sem ti A morte és mimada, minha joia amada És tudo, meu mundo, não sei viver sem ti A morte és mimada, minha joia amada Apoi a joia, morir o cheimbo, uma cota desforma Bensanha vira, manca misto fora, prefiro a pênica, mora distância Sai do fadarinha preta Sai do fadarinha preta Apoi a joia, morir o cheimbo, uma cota desforma Bensanha vira, manca misto fora, prefiro a pênica, mora distância Sai do fadarinha preta Sai do fadarinha preta Saudades, namada, nem preocupa, por alguma cincrita continua a viver Eu trouxe a folha, se a mina, por um lugar, riso na banha que desisti Para as tentativas, dá mais à frente As cincrita liras, pedia-te e sim, falam que a alma, ninguém quer gritar Se a minha unha, na boca está Só de stress, você nega, só cresce O amor, que me curva, me atinge Mesmo que fica distante Se a minha morguna, tem bastante Cabeça troca pra nada Apoi a joia, mas linda tem a amar Mesmo que fica distante Que ela é cacera, é motivo pra entrare És tudo, meu mundo, não serve viver sem ti A morte é esmimada, minha joia amada És tudo, meu mundo, não serve viver sem ti A morte é esmimada, minha joia amada Apoi a joia, mundo deixei, bom, bocata desforma Peça a minha vida, mas caminho do fora Preciso da pênica, mora distância Sai do fadarinha preta Sai do fadarinha preta Apoi a joia, mundo deixei, bom, bocata desforma Peça a minha vida, mas caminho do fora Preciso da pênica, mora distância Sai do fadarinha preta Sai do fadarinha preta Sai do fadarinha preta Sai do fadarinha preta És tudo, meu mundo, não serve viver sem ti A morte é esmimada, minha joia amada És tudo, meu mundo, não serve viver sem ti A morte é esmimada, minha joia amada É meu pé, meu cachê, é um backlash Representa esse music